O primeiro verso é o mais difícil, eu li no livro das semelhanças Como a primeira canção do show, que eu canto cheio de esperanças Que vocês troquem as contas do dia, a louça na pia pela dança Dos versos vestindo a melodia, se eu merecer a sua confiança A meu favor apresento a arte como argumento Sejamos tantos livres e intensos, nesse desvio do tempo A louça suja que espere com as contas no apartamento A primeira música é um susto, tanto pra quem escuta o meu canto Quanto pra mim, que nunca adivinho, o que virá depois desse espanto Será que vocês vão aceitar, passear de mãos dadas comigo Pelo multiverso das canções, ou vão ficar por aí distraídos A meu favor apresento a arte como argumento Sejamos livres e tantos intensos, nesse desvio do tempo As contas sujas que esperem com a louça no apartamento A meu favor apresento a arte como argumento Sejamos livres e tantos intensos, nesse desvio do tempo A louça suja que espere com as contas no apartamento A louça suja que espere com as contas no apartamento